Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a prioridade para pessoas LGBTQ+, que está acontecendo na localidade de Cagayan Valley. É uma cidade nas Filipinas, no norte das Filipinas. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar, mas o ponto que chamou a atenção aqui é que criaram aqui uma fila de prioridades. Senhores idosos, idosos, mulheres grávidas, pessoas com deficiência, e LGBTQ+, e coisa e tal, também agora tem prioridade lá. E aí o curioso é que você tem crítica dos dois lados. Você tem crítica do pessoal dizendo, pô, mas que diabos esse pessoal está fazendo como prioridade? Esse aqui é um órgão de governo, é o departamento de transporte lá. Precisa tirar carteira de motorista lá em Cagayan Valley. E o próprio pessoal LGBTQ está falando, pô, peraí, mas estão dizendo, estão implicando que a gente tem alguma dificuldade para fazer alguma coisa? Pô, no final das contas a gente consegue agir como qualquer pessoa normal, né? Enfim, estão dizendo que o pessoal tem deficiência mental, é isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kimi Cancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí. Ou seja, a inclusão de pessoas LGBTQ+, no escritório de transporte de Cagayan Valley está sendo criticada pelos dois lados. Criticado pelos dois lados. O próprio pessoal aqui da comunidade LGBTQ+, está dizendo que, poxa, que negócio é esse, né? Enquanto num primeiro momento dar prioridade para o pessoal LGBTQ parece conveniente para a gente, né? A gente não vai ter que pegar fila, pode entrar e coisa e tal. A questão é que prioridade tipicamente existe para pessoas com dificuldade, que tenham dificuldades físicas ou mentais para processar alguma transação, né? E a gente quer deixar muito claro que ser LGBTQ+, de maneira alguma, impacta a capacidade física da pessoa ou a capacidade dela tomar parte em funções governamentais e coisa e tal. A gente quer dizer que é uma pessoa LGBTQ+, que é uma pessoa LGBTQ+, lá das Filipinas, né? E daí está criando uma coisa, está criando uma problemática toda lá. E eu concordo, eu acho que não vejo como colocar esse negócio lá nas Filipinas. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Você pode dizer assim, ah, se for numa empresa privada, na ética libertária, isso é válido? É, numa empresa privada. Olha só, empresa privada, regras privadas. Se a empresa quer colocar uma fila de prioridade para LGBTQ, é direito da empresa. Ah, você não gosta disso? É só não comprar coisas naquela empresa, né? Procura outra empresa para fazer negócio. Essa que é a beleza da coisa. Quando a gente fala que é o ideal de uma sociedade libertária, não é que você não vai ter nada que te contrarie. Você vai ter um monte de empresa que você não gosta delas. Sempre vai ter. A questão é, uma empresa que você compra, você deixa de comprar dela. Você não é obrigado a comprar dela. Nenhuma empresa tem absoluto monopólio no mercado, né? Você tem empresas que têm um monopólio por qualidade. Mas, justamente, se essas empresas que têm um monopólio por qualidade, como o Google, por exemplo, começarem a sacanear os seus clientes, é aí que surgem novas empresas para atender essa necessidade de lá, né? O Bing está crescendo recentemente justamente porque botou a inteligência artificial. Aliás, parece que o Google botou agora também a inteligência artificial na busca dele. Mas o ponto é esse. Quando a gente fala em sociedade voluntária, não quer dizer sociedade em que você nunca vai ficar chateado com uma situação. Que você nunca vai ter um problema, que você nunca vai precisar fazer alguma coisa. Não, certamente vai ter. Empresa não é boazinha. Tem empresas ruins pra caramba por aí. A questão é, empresa você pode escolher qual que você quer. Você não gosta dessa, você vai na outra, né? Então, esse é o ponto aqui. Agora, lá no caso, lá, é justamente esse LTO, é o departamento lá do DETRAN deles lá das Filipinas, né? Então, ou seja, você não tem opção, o Estado é um grande monopólio, né? E os outros monopólios que você tem por aí são todos derivados do Estado. Você pode reparar. Monopólio de transporte público. Por que você não pode escolher qual empresa de ônibus que você pega pra ir do lugar A ou lugar B aqui no Rio de Janeiro? Você tem determinadas linhas de ônibus que já são distribuídas pela prefeitura e pronto. Isso é um absurdo. A origem desse monopólio não é a empresa. Tem um monte de empresas que gostaria de concorrer, de apresentar a linha ali também. Mas aí a prefeitura fala que não, aquela empresa ganhou a licitação e só ela que pode fazer. A Light aqui, a porcaria da Light aqui no Rio de Janeiro. Por que só tem ela aqui? Só tem ela porque é um monopólio definido pelo Estado. Então, esse é o ponto. Você tem que ter livre mercado. Essa é a ideia da ética libertária, né? Aí, meu amigo, dentro da ética libertária, você quer botar prioridade pra LGBTQ? Pô, o problema é seu. Quer botar prioridade pra gente bonita? Pronto, bota lá também. Quer botar prioridade pra quê? Quer vender prioridade, né? Recentemente teve uma confusão também, porque parece que as companhias aéreas aqui no Brasil, como, diga-se de passagem, já é feito em todo mundo, elas estão vendendo prioridade na hora do embarque. Ao invés de você... A prioridade por lei, elas não podem mudar. A prioridade por lei, que é pessoas idosas, gestante, gente com criança e com deficiência, embarca primeiro. Ok, mas se você pagar, você pode ser logo o próximo grupo nessa lista ali, dependendo da companhia aérea que você vai. E eu não vejo nada de errado nisso daí. Ué, se você acha isso absurdo, só não pagar. Pô, não paga, não vai. Não vai mudar nada pra você. Então, ah, mas aí a pessoa vai pagar, vai entrar na minha frente. É, justamente porque ela pagou, né? Ela gastou mais dinheiro pra ter uma vantagem ali. Então, assim, no final das contas, dentro de uma empresa privada, eu não vejo problema nenhum em estabelecer esse tipo de coisa. O problema é dar ideia, né? Porque, olha só, isso que eu fico com medo. Pensei até em não fazer esse vídeo aqui, porque isso aqui dá ideia, né? E você sabe que, cara, ideia ruim, político brasileiro adora essas ideias de merda. E você, político brasileiro ama isso, né? Não duvido nada colocar nesse tipo de coisa aí. Prioridade LGBTQ aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.